Quais são os 6 melhores hotéis ou resorts para passar uma lua de mel aqui no Brasil? Esse pedido foi feito por uma seguidora aqui no canal do YouTube, então se você tem sugestões de vídeos aqui no canal, pode escrever aqui nos comentários, porque sou eu pessoalmente que leio todos os comentários ainda por aqui. Então, escreve aqui quais vídeos você gostaria de ver e bora lá começar com os 6 melhores hotéis e posadas. Que, na minha opinião, são maravilhosos para você passar a sua lua de mel aqui no Brasil. Bora lá começar! Bom, para quem busca um hotel de lua de mel, eu particularmente dou preferência para hotéis apenas para adultos. Porque é uma garantia de que não haverá crianças gritando, chorando ou muita gente durante a sua lua de mel. Quem quer lua de mel realmente, quer o início do convívio com aquele seu novo parceiro, com a sua nova parceira. Então, procura realmente lugares mais intimistas, quartos amplos, confortáveis, lugares para contemplar, uma viagem sem muitos horários. Ainda mais quem procura um bom hotel e um bom resort para se hospedar numa lua de mel. Então, se você escolheu na sua lua de mel ir para um resort ou ir para um bom hotel brasileiro, muito provavelmente você quer evitar o estresse de acordar cedo, fazer um passeio o dia inteiro e voltar à noite para o hotel. Então, eu reuni aqui 6 hotéis, resorts, que podem ter até o nome de hotel, mas eu considero um bom resort para ir para recém-casados, que vale a pena realmente investir na sua viagem de lua de mel. Vamos lá começar com o primeiro, que é um hotel, como eu falei, apenas para adultos, muito procurado e realmente muito bem avaliado por casais em lua de mel, que é o Cambale Hotel, em Porto de Galilhas. Ele tem uma piscina linda, com uma vista privilegiada, serviços de praia, gazebos para massagens, massagens em casal, em diferentes partes do hotel. E é realmente um lugar para descansar, para contemplar, para relembrar os grandes momentos que você passou. O seu casamento, o ritual do casamento, para descansar. O segundo hotel é para quem tem mais dias para usufruir na sua lua de mel por conta da dificuldade de chegada. Ele é o Ezenza Hotel, em Jericoacoara. Jericoacoara é um destino em que você tem que pegar mais umas 3 a 4 horas de carro, 4x4, para chegar. Então eu recomendo para uma lua de mel que não seja apenas aquele recessinho de 2, 3 dias, mas sim uma lua de mel de mais dias, onde você queira ir para um destino realmente paradisíaco, mais afastado, mais isolado. E o Ezenza tem quartos realmente incríveis, com piscina privativa. Ele é a beira-mar, cuidadosamente decorado e não aceita crianças menores de 12 anos. Então é sempre um ambiente muito agradável, sofisticado, tranquilo, com uma boa gastronomia, lugar tranquilo, com uma enorme piscina de bordo infinita. Enfim, o Ezenza Hotel é uma opção, uma escolha para casais que gostariam de ir para um destino paradisíaco no Brasil, num hotel bem requintado e bem diferenciado acima da média. As duas opções do Sudeste é... Uma delas é o Clube Médio Rio das Pedras, na parte do La Reserve, onde fica mais adultos, onde tem quartos amplos, altos, com varanda, uma piscina separada, exclusiva para as pessoas que estão hospedadas nessa área do hotel do La Reserve. E, se hospedando no La Reserve, obviamente, você pode usufruir de toda a infraestrutura do Clube Médio de Esportes. E aí, seria mais para os casais, realmente, que além da tranquilidade e da exclusividade do recém-casado, da lua de mel, também gostam de praticar esportes, gostariam até de tentar um esqui aquático, explorar pela região, tem caminhadas, trilhas ecológicas. Eles também fazem circuito funcional, tem bastante esportes incluídos para você tentar experimentar um esporte novo aí com quem você ama. Então, Clube Médio de La Reserve é para quem busca tudo incluído, café da manhã, almoço, jantar, lanche da tarde, com bastante opção. Eu gosto muito desse Clube Médio porque eu acho que tem realmente muita variedade de saladas e comidas veganas. E, também, ao mesmo tempo, tem churrasco todo dia, né, para quem gosta bastante de carne. Enfim, eu acredito, realmente, que é um Clube Médio que agrada a maioria dos gostos, a maioria das pessoas. E ter essa opção separada do La Reserve para adultos é o que faz o plus, o up para casais em rua de mel e casais também que querem comemorar bodas. A segunda opção, também na região sudeste, é o Botanique. Ele fica em Santo Tônio do Pinhal, perto de Campos do Jordão. E é um lugar para quem busca, realmente, serra, para quem gosta atividades, lugar frio, né, não quer praia. Próximo aqui do grande centro, né, de São Paulo. Você pode, com facilidade, de qualquer lugar do Brasil, pegar um voo até São Paulo, até Guarulhos. E de lá, comprar um transfer ou um carro para ir até Campos do Jordão. Que também é um destino muito bonito, muito gostoso, muito procurado mesmo por brasileiros. E, em especial, paulistas, né, por ser um estilo aí de frio europeu no inverno. Mas que, pra mim, é um destino que você pode ir o ano inteiro. E o Botanique tem um monte de diferentes passeios, lugares para contemplar, horta. O quarto é maravilhoso, super confortável. Então, pra quem quer momentos, realmente, de privacidade, em lugares bonitos e amplos, o Botanique é, provavelmente, uma escolha certa pra você. E agora eu vou falar de dois hotéis e exotes que ficam no sul do país. O primeiro deles é um, pra quem gosta de vinho, é o Spa do Vinho. Ele fica no alto de uma colina, no Vale dos Vinhedos, que é a primeira BO, denominação de origem de vinhos do Brasil. E é pra casais que já gostam, obviamente, de vinho, de queijo, de azeite, de carne. E pro sul do país, ele fica cerca de uma hora e meia, duas horas, do aeroporto de Porto Alegre. E fica num lugar lindo. É realmente quem... Se você gostaria de ir num vinhedo da França, num vinhedo europeu, mas que a lua de mel é curta pra isso, né? Só tem dois, três dias, muitas vezes. Eu acho que o Spa do Vinho é uma excelente opção. E eu acho que é uma experiência muito próxima do que você vivenciaria na Europa. E, como eu digo pro meu marido, o melhor quando a gente viaja pelo Brasil. Todos falam português. E o último hotel, mas não menos importante, ele foi considerado o melhor hotel do mundo. O ano passado, em 2022, se eu não me engano, tem vídeo sobre ele aqui no canal, que é o Hotel Colline de France, em Gramado. Esse é pra quem procura uma hospedagem de rua de mel, no estilo Palácio Francês. Eu adoraria, como eu falei no hotel anterior, ir pra Europa, experimentar alguma coisa bem diferente, uma experiência bem marcante, bem diferente do comum, né? Bem única, requitada, exclusiva. E seria se hospedar aí no Colline de France, que faz uma réplica, vamos dizer assim, de uma hospedagem muito, muito sofisticada, que você pagaria muitos, muitos milhares de euros pra usufruir algo parecido na Europa. Então, pra quem gostaria de ter algo assim, marcante, tranquilo, e, obviamente, num destino maravilhoso, que é Gramado, com muitas opções de restaurantes, atrações, passeios, e aí não quer algo mais tão, de repente, calmo como as opções anteriores, sim, que possa fazer um passeio, experimentar um restaurante diferente. E aí eu acho que o Colline de France, em Gramado, é bem próximo daquilo que você gostaria de experimentar na sua lua de mel. Bom, espero que tenha te ajudado aí a novas possibilidades e já compreender melhor o que você gostaria de experimentar na sua lua de mel. Se você ainda ficou com dúvida, escreve aqui nos comentários o que você gostaria de experimentar na sua lua de mel, que eu vou tentar aí dar mais uma opção de hospedagem pra você, próxima daquilo que você falou. É claro que é um chute, tá, gente? É como acertar quase na mega cena, né? Vocês falam, às vezes, uma frase e eu coloco aquilo que realmente me veio primeiro na mente, baseado nas palavras, nas qualidades que vocês procuram naquela hospedagem, naquele resort. Eu realmente espero ter te ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei, clica aqui em curtir, é bem importante aqui pro canal pra eu saber se esse vídeo foi interessante pra você que tá me assistindo. E se inscreva aqui no canal. A maioria das pessoas que assistem meus vídeos, acreditem, não são inscritas. Mas se inscrever no canal ajuda demais o nosso canal ser encontrado por mais pessoas, né? Ser mais bem avaliado aqui pela plataforma do YouTube. Então, eu realmente te espero no próximo vídeo sobre viagens e família, viagens com quem você ama, viagens com quem é importante aí na sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!